Não existe nada pior do que conviver ou ter que se relacionar com pessoas pobres de espírito. Eu diria para você que eu já não tenho muita paciência para conviver com esse tipo de pessoa, mas na minha profissão eu tenho que olhar todas as perspectivas. Por quê? Porque eu ajudo determinados tipos de pessoa, inclusive aquilo que eu chamo de pobreza de espírito, a repensar, a ver um mundo de maneira diferente. O que é uma pessoa pobre de espírito? Pessoas que têm bastante ou que conseguiram um patamar razoável na vida pessoal, profissional, no patrimônio, na conta bancária, mas nunca estão contentes. Pessoas que poderiam contribuir mais em função da sua profissão, das suas habilidades, porém, simplesmente cruzam os braços e não fazem nada mais do que aquilo que o seu salário comporta. Pessoas que poderiam caminhar um quilômetro extra, como diria Napoleon Hill, mas preferem fazer o básico, preferem achar que se não ganham mais para isso, também não precisam fazer. Pessoas que estão o tempo todo reclamando do chefe, da empresa, da esposa, do marido, dos filhos, do vizinho, e não fazem nada para mudar essa situação. Pessoas que ficam anos na empresa reclamando que não são reconhecidas, não são valorizadas, não são importantes, mas não movem uma palha para mudar os acontecimentos. Pessoas que leem um livro e criticam o livro, porque acham que o livro é de autoajuda, mas não te ajudou em nada. Pessoas que ficam o tempo todo se comparando com outras pessoas que estão um pouco melhores do que elas, e reclamando e pensando por que será que aquela pessoa está melhor, o que será que ela fez para conseguir, como é que ela chegou onde ela chegou, se eu trabalho tanto, trabalho feito um louco e não consegui nada disso. O que são pessoas pobres de espírito? Pessoas que poderiam contribuir mais, realizar mais, ser mais dignas, mais felizes, mais inteligentes, mais alegres, mais humanas, porém preferem reclamar o tempo todo. Preferem se comparar o tempo todo, preferem influenciar negativamente outras pessoas, preferem fazer com que a vida seja mais amarga, porque assim elas recebem mais atenção. Porque a pobreza de espírito, a reclamação, o pessimismo, o vitimismo, não deixa de ser pobreza de espírito. Não deixa de ser o que? Negatividade pura, transformada em reclamação. Não seja uma pessoa pobre de espírito. Pessoas pobres de espírito, como eu brinco sempre, demoram mais a ir para o céu. E o céu está aqui na terra, com pessoas que são mais alegres, mais otimistas, mais positivas, que conhecem os problemas, sabem que as coisas não são tão fáceis assim, mas procuram olhar sempre o lado positivo das coisas. Pessoas pobres de espírito estão sempre procurando uma justificativa, para não fazer as coisas, para não se relacionar, para não traçar um elogio qualquer que seja para uma pessoa que está bem. Pessoas pobres de espírito estão sempre buscando defeitos nos outros, e não as qualidades, as virtudes, por mínimas que elas sejam, porque todo mundo tem defeitos e virtudes. Não seja pobre de espírito. Seja uma pessoa rica de espírito. E ser rico de espírito não significa necessariamente ser rico de dinheiro, de bens, de patrimônio, mas rico de pensamentos, de perspectivas, de posicionamentos, de palavras de conforto. Isso é ser rico de espírito. Ser rico de espírito te leva para outro nível, para outro patamar, para outra dimensão, porque faz você olhar as coisas com um pouco mais de respeito, de tranquilidade, de positividade. Seja rico de espírito. Afasta-se de pessoas pobres de espírito. Pessoas pobres de espírito tendem a nos carregar para a pobreza de espírito também. Seja sempre positivo. Tenha sempre uma palavra amiga. Tenha sempre uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra de conforto. Seja uma pessoa, do ponto de vista da inteligência emocional, alegre, responsável, positiva, que leva os outros para cima, em vez de deprimi-los. Não existe nada pior do que a pobreza de espírito. E a pobreza de espírito, infelizmente, ela toma conta quando você deixa se levar por ela. Pense nisso e seja muito mais feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.